de direito. Elas são ditas especialmente para um público-alvo, tá? Esse público engole tudo o que é dito. Então, eles não dizem isso pra que a gente... Nossa, o povo reconheceu o seu erro e aplaudiu o cara lá. Eu não gosto nem de falar o nome, né? Aplaudiu o cara lá. Nossa, não, não é pra isso. É pra eles, o pessoal deles falar. Eles são emburrecidos. Eles são emburrecidos. E não, a reconhecer os golpistas, reconhecer. Infelizmente, infelizmente. Gente, quem preso em sã consciência e sabendo que é inocente, ou muitas vezes que não fez pra tamanha crueldade, eu nunca vi alguém preso por esse tipo de coisa, já aconteceu com o governo desse cara que tá aí na tela, né? Isso já aconteceu no passado e ficou por isso mesmo. Tive toda essa rigorosidade aí. Inclusive, né? Ah, governo Lula tem redução drástica de apreensão de drogas em comparação com o governo de Bolsonaro. Gente, não era à toa que os presídios estremeceram quando foi declarado ele campeão, né? Campeão das máquinas lá. máquinas elétricas. Não é à toa que todo mundo estremeceu. Então, eles fazem a mínima questão. Eles estão querendo liberar, eles vão prender. Seria muita falta de esperar, né? Seria muita inocência que alguém que foi lá e apertou o botão vermelho esperasse que ele fosse trabalhar forte em cima disso daí, né? Vai se lascar mais ainda as mães que têm filhos, quem tem parente envolvido com essas coisas aí, infelizmente. não vai É isso aí. Então, Tchau. 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 Tchau.